Isso, a gente tá num meio que numa sala bem segura, né? Elas dizem que tem uma proteção boa, né? Em relação aos outros andares do hotel. É claro que a gente não pode ter certeza de muitas coisas, mas acreditamos que estamos seguros, aparentemente, né? E estamos apreensivos, mais confiantes que tudo, se Deus quiser, vai acabar bem. A gente sabe que teve uns conflitos em 2014, mas para nós estávamos tranquilos em Kiev, né? A gente sabe que a situação na fronteira é muito complicada, né? Sempre teve uma tensão muito grande nesses anos, mas o que passavam sempre era que eram nas fronteiras e estavam muito controladas a situação. Claro que tinham riscos lá, mas como o clube não frequentava esses lados, né? Principalmente esse leste europeu, apesar do clube ser de Donetsk e Donetsk ser uma das regiões, o clube, quando estourou a Primeira Guerra em 2014 aqui, o clube veio para Kiev. E aqui era uma vida muito tranquila, né? Claro, como você falou, a gente tem muitos medos na carreira, mas uma guerra é uma coisa muito além do que qualquer um imagina, né? É uma coisa que não pode ser julgada como normal.